Salve galera, Coach Rodrigo na área, mais um Pick and Roll Performance aqui no canal do Pick and Roll Brasil. Queria dizer para vocês qual o intuito desse trabalho, é mostrar como funciona o treinamento individualizado presencial, para quem quiser treinar com a gente, nós atendemos no Rio de Janeiro, São Paulo e Aracaju. E também para aqueles que não podem estar participando aqui nos treinos na quadra, aprender alguns detalhes, ouvir algumas dicas e orientações para você treinar sozinho e evoluir seu jogo, para você mandar bem na pelada, mandar bem no jogo, mandar bem no seu treino do seu clube. E hoje eu estou aqui com o Rafael, o Rafael vai me ajudar aí a fazer o treino. Quando você procura a gente, qual era o objetivo principal, Rafael? Eu queria ganhar bolsa lá nos Estados Unidos para fazer faculdade lá, porque o meu colégio tem convênio com o colégio lá. Aí estou treinando esses meses e mais dois anos aí para tentar pegar a bolsa. E vai conseguir com certeza, a gente vai treinar firme aí esse ano. Eu falo sempre para vocês lá no Instagram e aqui no YouTube. Galera, preparação. Então, planejamento é muito importante. Quer conseguir chegar a algum lugar? É muito importante se preparar antes, tá ok? Então vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês o que vai ser feito aqui hoje. Nós vamos falar sobre um movimento que, Rafael, vai ser uma situação onde você está sendo pressionado, tá? O marcador está pressionando você e aí você utiliza o giro sobre o próprio corpo para conseguir finalizar, conseguir espaço para cortar o cara. Então, vou mostrar aqui três situações para vocês e observe os detalhes para depois você praticar em casa. Então vamos lá, galera. Exercício 1. Nós vamos utilizar sempre como base do movimento para você conseguir aprender o movimento ou aprimorar ele e observar os detalhes utilizando sempre um drible imaginário, um recurso imaginário. Então nós vamos imaginar uma situação sem bola, ele vai fazer o exercício sem bola e aí vai depender do tempo que ele vai fazer esse exercício até ele pegar o movimento. Pegou o movimento, nós passamos para o segundo exercício. O segundo exercício vai ser com bola, já com marcação, para sentir a situação real do jogo. E o terceiro exercício já partindo direto para a finalização. Esse recurso você tem como utilizar para cortar o marcador para conseguir finalizar em bandeja ou finalizar em arremesso. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Peak & Row Performance. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Espalha para a galera, manda esse vídeo para todo mundo aí, seus amigos do basquete. E estamos juntos. Peak & Row Brasil, é tudo nosso. E aí E aí E aí E aí